Pai, pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai, pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Vamos vermos em busca de paz Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Pai Senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo o dinheiro Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Eu cresci E não houve outro jeito Que era só repostar no meu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô Com meu filho O tapete da sala de estar Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais bom Muito mais que um amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz 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 E aí O que é isso?